Mousse de ouro branco, receita super fácil, fica pronto rapidinho, é deliciosa. Eu vendo muito bem por aqui, então eu tenho certeza que você também vai vender bastante aí. E é o que eu vou ensinar para vocês na aulinha de hoje. Eu sou a Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos para mais um de doçura. Vem comigo aprender, vamos lá? Eu vou separar aqui 200 gramas de chocolate branco, eu uso esse da Melkin, que já vem em gotas. E derreto no micro-ondas, eu levo de 20 em 20 segundos até derreter por completo. Como é só 200 gramas, se você levar de 30 em 30 segundos ele vai queimar. Acrescento 100 gramas de creme de leite e 50 gramas de amendoim torrado e moído. O amendoim é opcional, você pode fazer sem ele também. No recheio do ouro branco tem o amendoim na composição, por isso que eu coloco. E eu acho bem gostoso, né? Mas se você não gosta, pode fazer sem que também vai ficar delicioso. Misturo bem e deixo esse creme esfriar bem friozinho. Os bombons eu vou usar 6 unidades do ouro branco, pode picar bem pequenininho, pode picar em pedaços maiores, como você preferir. Agora que essa ganache já tá bem fria, eu acrescento 150 ml de chantilly batido em ponto bem firme. Eu deixo o chantilly na geladeira 12 horas antes de bater. E o chantilly que eu uso aqui é o da Narcal, mas tem várias marcas que são boas, né? Você usa de sua preferência aí. Então, eu coloquei os 150 ml batidos e os bombons picadinhos, eu deixei em pedaços maiores, que eu prefiro. Mas como eu falei antes, se quiser, preferir picar mais picadinho, né? Fica a seu critério. E agora, literalmente, é só misturar, gente. Simples assim, é muito fácil de fazer esses recheios trufados. São deliciosos demais e são fáceis e rápidos. Assim que você termina de misturar, você já pode colocar no seu bolo. Eu costumo deixar na geladeira aqui as duas horinhas, que é pra mostrar bem o resultado pra vocês. Pra você ver certinho o ponto que vai ficar depois de gelado. Mas, como é certeza que vai ficar firme, você pode já montar no seu bolo e deixar o bolo montado na geladeira. Olha só como fica, gente. Deixei duas horinhas, então, na geladeira. Fica bem cremoso, mas com uma consistência perfeita. Fica bem estruturado no seu bolo. Aí, você pode colocar sem medo, que ele não vai vazar pra fora, não vai dar problema no seu bolo, tá? No caso, o bolo tem que ser mantido na geladeira, tá? Recheios, a base de chantilly, tem que deixar na geladeira. Só tira, né, pro transporte ou pra hora da festa mesmo. Mas, o tempo da festa, tranquilo, ele vai suportar tranquilo. Agora, se você deixar, por exemplo, fazer um bolo com passe americano, deixar fora da geladeira de um dia pro outro ou mais, aí vai dar problema, né? Então, são recheios que precisam manter gelado. Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. A validade na geladeira de cinco dias. E rende aí um bolo de um quilo e meio, dois quilos. Depende muito do seu jeito de trabalhar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!